A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos voltar já Amarela, fita amarela Mipo Mipo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou escutar o barulho demais. Eu vou limpar aqui um pouquinho para ver se eu tiro essa lama. Aqui foi aquela outra prova, a gente fez 12, essa daqui é só 8, mas esses últimos dois quilômetros aí valeram pelo menos 1,6. E aí E aí Caraca, por cima ou por baixo hein? Faz aí, depois tu vai né? Depois tu vai né? E aí Tá vendo? Como eu passei? Só Deus vai saber como é que eu passei. Mas foi ali que eu passei. Tô fingindo aqui que eu não tô descansando não, só tava filmando vocês viu? Tá certo. Tô descansando não. E aí Tô fazendo. E aí Uma hora eu tinha que descer, né? Aqui, acho que melhorou, aqui tá parecendo muito, olha o pessoal voltando já, está longe o retorno? Pronto, bem pertinho da metade da metade. Acordar às 5 horas da manhã para fazer trilha, tem gente que não gosta, né? Mais um já está voltando aí, cidade de São Luís, para ali, a península. Vamos colocar aqui, aqui que está um pouquinho mais fechada. E aí, como é que eu estou aqui, ó? Aqui ou aqui? Acho que aqui, né? Agora aqui logo. E aí, vamos lá. Tchau. Vamos lá. Ah, ali que vai ser bacana. Vamos lá. Agora que aqui tá tranquilo ainda. O ruim vai ficar aqui ó, a partir daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado, Rafa. Cuidado. Tem uma ligeira impressão que vai piorando. Vamos lá. 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 . . . Vamos lá, vamos lá. E aí Leão do Medo, pra quem quiser tem um vídeo no canal, vou deixar aqui no card. Aqui tem que ligar a atração 4x4 mesmo. É, 4x4, só uma, só duas no carro, né moço? É. Aqui de mais longe, já vi. Esse negócio de subir morro, fazer blogueiragem, não dá certo. Vai, 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 vai. Mais uma aqui de 8km. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vi, Leão. Vai, vai, vai. Aí automaticamente vai. Super. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A parte ruim é agora, é voltar por esse mesmo caminho. Vamos lá. Tem isso daqui pra enfrentar de novo. É, agora começa a parte mais difícil. Aqui tá um sabão. Esse material aqui, com essas falésias, molhado. Aqui tem um pronto sabão. E só mais aquilo ali pra passar. Pedro. Pedro. Até tirar o óculos pra falar. Por que que tu faz o caminho? Eu vim e voltei pelo mesmo caminho. Só subindo. Tô voltando pelo mesmo caminho e aqui é só subida. Tu vai mudar no meio do caminho? Tá acostumado. Essa vida aqui de blogueirinho não tá fácil, não. vamos lá ver porque que é isso começou e termina 8 quilômetros batido vamos lá